Música Hey Jamers! Para o vídeo de hoje, quero apenas mostrar a vocês uma curiosidade interessante do jogo, que funciona muito bem nos reinos ingleses. Mas antes, já peço que deixem o like. E vamos lá! Bom, vou mostrar a vocês hoje, um tipo de troca. Fora do sistema de trocas do Animal Gen. Mas já aviso a vocês, que se alguém pedir a vocês que façam este tipo de troca, não aceitem a hipótese alguma. E ainda bloqueiem e denunciem. Porque este tipo de troca definitivamente não funciona aqui no Brasil. Vamos lá! Aqui os dois Jamers estão combinando uma troca de um cocar verde e preto, por 50 coleiras longas. Mas como só é possível colocar no máximo 20 itens na troca, o Jamer que está com o cocar verde e preto. Coloca ele. E mais dois itens praticamente sem valor nenhum na sua lista de trocas. Começa então a troca. O Jamer primeiro manda 20 coleiras longas por um dos itens sem valor nenhum. E em seguida, novamente, mais 20 coleiras longas pelo outro item sem valor. E agora, mais 10 coleiras longas. Totalizando as 50 coleiras longas que combinaram pelo cocar. Aqui ele mostra todas as coleiras da troca. E foi assim que aconteceu. Mas já imaginaram se na última troca o Jamer simplesmente sai da toca e o bloqueia? Que prejuízo enorme que seria! Bom. Mas finalmente aqui foi uma troca concluída com sucesso. Onde ambos foram honestos um com o outro. E aí? O que vocês acharam? Deixem as respostas nos comentários. No mais. Um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Fiquem ligadinhos no canal. Tchau. Beijinhos. Fui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos.